O que é que é essa daí? I feel so good today I feel so good today Que bom olhar pro lado e encontrar você Depois de tantas chances perdidas Eu quero esperar pelo amanhecer Quero ver o sol refletindo em você Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças Um dia acontece e a gente tem que crescer Temos que encarar a resposta Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente Hoje eu quero ser levado a sério As coisas mudam sempre Mas a vida não é só como eu espero Existe um dom natural que todos temos Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos Mas se for pra falar de algo bom Eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembrar de que nunca se esqueceu Fácil perceber que seu amor é meu Difícil não lembrar de que nunca se esqueceu Fácil perceber que seu amor é meu Eu estou muito bom hoje Eu estou muito bom hoje Eu estou muito bom hoje Eu quero estar amanhã ao seu lado Quando você acordar Eu quero estar amanhã sossegado E continuar a te amar Eu quero o sonho realizado Uma criança com seu olhar Eu quero estar sempre ao seu lado Você me traz paz Here we go, here we go Yeah, 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 yeah Come on, come on I feel so good today I feel so good today Muito obrigado a todos Valeu Vanessa Valeu banda Obrigada Obrigada lls Ale'ns E aí